Música Saudações a todos vocês, meus irmãos e meus amigos da congregação de outras denominações também Falo de São Paulo, capital, para o Brasil e para o mundo Saudações a todos vocês também de fora do país, aqueles que acompanham meus vídeos, no meu canal Sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui me prestigiando, ok? Bom, vamos lá a mais um vídeo de análises críticas e apologéticas Nova fase aqui do canal Vou analisar o seguinte, o regionalismo do ancianato O que é isso? Os anciãs, eles são colocados, cada um em certas regiões Não só ancião, anciãs cooperadores, diáconos Eles são colocados nas suas igrejas de bairro E depois eles são submissos, digamos assim Eles respondem a uma regional O que acontece, irmãos? Existe aí uma resistência Não da irmandade Não da irmandade, mas entre eles De um invadir o território do outro, entendeu? Como que é? Tem um irmão Digamos que ele é da Lapa E ele conhece um ancião aqui da Brasilândia Ok? E aí ele fica doente E ele gosta daquele ancião Ele gosta daquele irmão lá Gosta, tem mais fé, sei lá Que aquele ancião for orar, vai acontecer alguma coisa na vida dele Ele tem mais fé Então ele convida aquele irmão Aquele cooperador, ancião, alguém De outra igreja Às vezes até de outro município Às vezes até de outro bairro Às vezes até de outro bairro Para vir orar lá Mas isso levanta, irmãos Uma confusão Sabe? Até reclamação Até, digamos assim Certas rixas, brigas Brigas no bom sentido De eles reclamarem Um cooperador com o outro Um ancião com o outro Reclamarem do seguinte Que um invadiu a área do outro Então eles não gostam Né? Então teve um irmão Teve um irmão Cooperador Que um irmão de outra cidade De outro local Chamou ele para orar Porque gosta dele Porque queria ele Porque tem irmãos Que confia lá num irmão E sei lá Quer que ele vai Tem mais prazer que ele vai E realmente Às vezes o irmão vai Faz uma oração E ele é liberto Entendeu? A pessoa O irmão é liberto Então o que acontece? Teve um caso De um irmão Que convidou Um cooperador De longe Não era o cooperador Da comum Nem dali de perto Era um cooperador De longe Ele chamou o cooperador E o cooperador Foi lá Orou Um giro Né? Tomou café Comeu bolo E outras coisas a mais E ficaram sabendo O ministério ali Da igreja dele Ficaram sabendo disso E se levantaram Contra Disseram que não é Pra isso Que é pra pessoas De um ancião De outra igreja Invadir a outra igreja Um ancião De outra igreja É ir fazer missão Na outra igreja Vocês já pensaram nisso? Aliás Saiu uma ordem sim Saiu uma ordem Do ministério Que cada ancião Tem que ficar na sua igreja Não é pra ficar Indo pra outra igreja Visitar outra igreja E pregar na outra igreja Não Cada um tem que ficar na sua Então existe esse regionalismo O que você acha disso? Você acha que a obra de Deus Tem isso? Você acha que o ministério Tem que ser isso? O campo ministerial Não é um campo Onde todos podem trabalhar E não tem esse negócio De dizer Eu sou ancião daqui E eu que vou atender isso aqui E o outro ancião Não é pra vir aqui Na minha regional Na minha igreja Sei lá Tá? Então tem isso aí Um caso interessante Que eu quero contar pra vocês Levantar isso Existe Um ciúme Um ciúme Que um ancião Cooperador De outra igreja Venha atender A sua igreja Ali Um irmão da sua igreja Seja numa oração Seja no atendimento Por exemplo Piedade Piedade Se a irmã vai Numa igreja Pedir Auxílio da obra da piedade Ele vai perguntar Que comum ela é Então se ela falar Que de outra comum Ele jamais vai atender Ele vai mandar ela Na outra comum Falar com o diáculo Não tá comum Ok? Para poder atender ela Porque ele vai estar Invadindo a região Do outro irmão lá Quer dizer A obra da piedade Vai estar invadindo O direito do outro irmão Fazer a piedade Então vai tomar O direito dele Fazer a obra da piedade Vocês entenderam O que eu tô falando? Tá mais ou menos por aí Que não diria existir isso Negócio de regionalismo Isso é uma de ciúmes Porque um outro irmão Veio atender Uma necessidade ali Glória a Deus Se viesse 50 Digamos assim Se um irmão daqui Da minha região Pedisse lá Um auxílio Da obra da piedade Viesse gente lá de Minas Que viesse Do Rio de Janeiro De Minas Que viesse De outro município De São Bernardo Sei lá Viesse 50 anciãos Um diferente do outro Não seria uma glória? Não Agora não pode Agora não pode Tá? Se você tá com uma necessidade É o ancião da tua igreja Que vem Tem que atender É o diácono da tua igreja Que tem que atender E se não for Vai levantar uns ciúmes Né? Vai levantar uma brigaiada Por quê? Você tá invadindo A região do outro Isso tá parecendo Um negócio de Comunidade, né? Um não pode invadir Aí a região do outro Porque vai tomar lá É Tão tomando o direito Das pessoas Fazerem a obra da piedade Tão roubando Tão roubando Um membro lá Do diácono de lá Imagina, irmão Imagina, hein? Que benção que seria, hein? Se um não invadisse O do outro Se não viesse Anseão Como era antigamente Não tinha isso Não tinha isso Irmão Convidar Convidar Um ancião Lá de Minas O outro Lá de Rio de Janeiro Né? O outro Lá da outra Localidade Eles convidavam Eles convidavam O irmão de uma igreja Convidava um ancião Me lembro Quando vi o Luiz Antônio Aqui Irmão Luiz Antônio Entende? Para esses irmãos aí Que dizem que eu não sei nada De congregação Tá? Quando vi o Luiz Antônio Um irmão Abençoado Com um dom maravilhoso Ele era do Tremembé Né? E outros irmãos Eu vi Eu vi Aqueles antigos pregarem Viu José Torres Viu o irmão Greque Um italianinho Irmãos Brabo Pra caramba Um italianinho Brabo mesmo Né? Pregar Biazim Biazim Um ancião Biazim de Santana Um ancião Irmão Não era nem Santana Era Toculo Viu Biazim Nossa Um ancião Duríssimo Duríssimo Que eu vou contar Aqui uma história Viu? Uma vez Eu fui numa reunião De uma cidade No Bom Retiro Tava lotado A igreja Quem é que atendeu O culto lá? Biazim Bom Aí irmãos Eu devia ter o que? Uns 18 anos 20 anos Talvez Aí a mocidade Tudo fica um olhando pro outro Paqueirando na igreja Né? Porque não tinha jeito Onde você vai arrumar a mulher? Onde o moço da congregação Vai arrumar a mulher? Na congregação E você vai lá Você fica olhando Um olha pro outro O outro olha pro outro E talvez no final do culto Não sai nada Mas tudo bem Né? E eu tô lá No meio lá da mocidade E eu tava olhando pro lado Né? Tava olhando lá pro lado Olhava pra cá Olhava pra lá De repente O que o Biazim faz? Me grita lá da frente Esse irmão aí Do meio pra trás Esse irmão aí Que tá com esse terno Meio avermelhado Irmão Você não vem na igreja Pra namorar não Você vem na igreja Pra ouvir a palavra Você vem na igreja Pra louvar a Deus E você fica aí Querendo namorar Pra queirar Falou isso pra mim Aí o que eu vi? E aí todo mundo Olhou pra trás pra mim O que que eu fiz? Olhei pra trás também Me virei Olhei pra trás Junto com os outros E fiquei olhando pra trás Então ninguém percebeu Que era eu Quer dizer Poucos perceberam Porque a hora que Todo mundo olhou pra trás Eu também olhei pra trás Né? Tô contando aqui Aproveitando esse vídeo De falando desse negócio Não, mas e aquele Aquele ancião Eu não sei Eu não sei Nova visão Novas ideias Críticas e apologias Volta em breve Tchau 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 Tchau